Então agora vamos aprender a fazer a nossa primeira macro. Então com a guia desenvolvedor habilitada, a gente pode trabalhar com macros e com desenvolvimento com VBA no meu Excel. Então vamos começar agora gravando a macro simples. Como eu disse na última aula, a macro vai gravando uma rotina que você faz com frequência. Então tudo que você vai fazendo durante a sua rotina, a macro vai gravando o passo a passo. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero vir aqui na planilha 2, nessa aba planilha 2, eu quero filtrar aqui as minhas contas, somente a conta ferramentas, copiar as informações aqui, colar na minha contas a pagar. Só isso. Então essa vai ser a minha primeira macro. Vamos começar aqui em cima, na aba desenvolvedor, lá na esquerda tem um botãozinho com uma bolinha vermelha chamada gravar macro. É aqui que nós vamos gravar a nossa macro. Vamos dar um clique sobre ela e vai abrir esta janelinha aqui, gravar macro. Então vamos lá. A primeira opção que aparece para a gente aqui é um campo chamado nome da macro. Então a gente tem que colocar um nome para a nossa macro aqui. Eu vou chamar de macro copiar tudo junto. Você pode colocar o nome que você quiser, mas tem algumas regrinhas, por exemplo, caracteres que eles não aceitam. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vou colocar o nome aqui, macro copiar. Aqui embaixo tem uma tecla de atalho. Então você pode atribuir a sua macro um atalho que seria Ctrl mais algum botão que você selecionar. Seria uma forma de você chamar a sua macro, ativar a sua macro com um atalho de uma forma mais rápida. Mas aqui no exemplo eu não vou atribuir nenhum atalho a minha macro não. Aqui embaixo tem armazenar a macro aonde? Esta pasta de trabalho e também tem outras opções aqui. Nova pasta de trabalho, vai abrir uma outra pasta de trabalho. Uma pessoal de macros, mas vamos manter então aqui nesta pasta de trabalho. Que é onde a macro vai ficar armazenada. Aí embaixo tem um campo descrição. Este é um campo livre, onde você pode digitar explicando sua macro, o que ela faz. Caso você tenha várias macros, às vezes pode ser interessante você digitar uma descrição para lembrar qual macro faz o que. Mas aqui vou deixar também mais uma vez esta opção em branco. Nós não vamos precisar de digitar uma descrição. Então agora pessoal, a partir do momento que eu vou clicar o OK, a partir de agora a minha macro está sendo gravada. Ou seja, tudo o que eu fizer dentro do Excel, a macro vai gravar na sua rotina. Percebam que aqui embaixo apareceu um quadradinho. E aqui em cima também, parar gravação aqui na desenvolvedor. Está vendo? Isso quer dizer que a macro está sendo gravada. Então quando eu clicar em parar gravação, ele vai interromper a gravação da macro e ela vai estar pronta. Então a partir de agora, tudo o que nós fizermos no Excel vai ser gravado. Temos que tomar muito cuidado para não clicar em coisas que não precisam e acabar atrapalhando a nossa rotina. Então vamos lá. O primeiro passo é vir aqui no planilha 2. Cliquei em planilha 2. O segundo passo que eu quero fazer na minha macro é filtrar a minha conta. Deixar somente a conta de ferramentas. Dou um clique sobre ela e dou um OK. Meu terceiro passo seria selecionar todo o intervalo onde estão aqui as informações das minhas ferramentas. Eu vou clicar na primeira aba. Primeira célula que eu tenho aqui de informações abaixo do meu cabeçalho. E vou copiar as informações todas. Selecionei primeiro. E vou dar um CTRL C, que é o atalho para copiar. Copiar as informações. Agora eu vou lá na minha outra aba, contas a pagar. Eu vou na primeira célula livre que eu tenho aqui. E aqui eu quero colar somente os valores. Porque eu vou manter a formatação que já tinha nesses campos aqui anteriormente. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse. Colar especial. E aqui eu vou colar valores. Cliquei aqui na opção valores e dei um OK. Pronto. Essa é a rotina que eu quero gravar na minha macro. Então agora eu vou parar a gravação da minha macro. Vou clicar aqui em parar gravação. E pronto. Minha macro está gravada. Como que eu posso ativar minha macro novamente? Então vamos fazer um teste. Ver se ela está funcionando primeiro. Vamos aqui na planilha 2. Eu vou tirar aqui esses filtros. E eu vou mais uma vez excluir aqui as informações da minha base de contas a pagar. Que eu vou fazer mais uma vez a minha macro funcionar. Como que eu faço para fazer isso agora? Nós não temos ainda um botão para poder ativar a macro. Mas nós podemos ativá-la direto aqui na aba desenvolvedor. Aqui na esquerda tem a opção. Tem um botão chamado macros. Vamos clicar sobre ele. E aqui ele vai listar todas as macros que você já fez. Aqui eu só tenho uma. Basta clicar sobre ela e clicar na opção executar. Aí. Já foi. Foi bem rapidinho. Ele já veio aqui quando eu mandei executar. Selecionou aqui para mim as informações. Filtrou. E colou aqui as informações das minhas contas de ferramentas. Então. Essa é a nossa primeira macro. Bastante simples. E bem tranquila de entender.